A senhora é viciada de cigarro? Sim, cigarro só. Quanto tempo? Tem uns 30 anos. Quem crê que ela pode ser liberta hoje? A senhora quer ser liberta desse vício? Hã? É o que eu mais quero. Eu vou orar. Para Deus libertar a senhora do vício. Matar esse vício aí de dentro. Para Deus colocar nojo. E para Deus operar o milagre de Manassés. Apagar da memória da senhora. Que um dia a senhora foi viciada. A senhora crê que Deus pode fazer isso? Creio. Então olha para a igreja. Qual que é o seu nome? Meu nome é Creuza. Igreja, tendo as mãos direcionais. Ela fala assim. Dona Cleuza. Esse é o último dia. Da senhora se lembrar. Que foi viciada. A libertação. Vai chegar agora. Abre os olhos. Diga assim. A libertação. Vai chegar agora. Solta os braços. A senhora crê? Eu crê. Então feche os olhos. Meu Deus e meu Pai. O Senhor é o Deus da libertação. Aquele que pode todas as coisas. Então eu te peço. Mata de dentro da Cleuza agora esse vício maldito. Mata de dentro da Cleuza agora esse vício maldito. Mata de dentro da Cleuza agora esse vício maldito. Em nome de Jesus. Meu Pai. Eu te faço o segundo pedido. Coloca nojo. 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 Só da Cleuza sentir o cheiro desse cigarro. No poder do nome de Jesus. E o terceiro pedido que eu te peço. Oh Pai. Opera o milagre de Manassés. Apaga da memória dela que um dia ela foi viciada. Apaga da memória dela que um dia ela foi viciada. Receba o milagre de Manassés. É o nome de Jesus. Manassés sete. Tá abençoada. Se a igreja crê, aplauda o Senhor. A senhora já foi viciada em cigarro? Não, não sou viciada em nada. A senhora já fumou alguma vez? Não. A senhora veio pedir oração pra quê? Pra mim. Porque eu tava passando mal. É? Mas a senhora já fumou alguma vez? Não, pastor. Não é viciada não? Não. Ela não falou que era viciada? Antes da oração de Manassés. A senhora é viciada em cigarro? Sim, cigarro só. Quanto tempo? Tem uns 30 anos. A senhora é viciada em cigarro? Sim, cigarro só. Quanto tempo? Tem uns 30 anos. Depois da oração de Manassés. A senhora é viciada? Não. A senhora já fumou? Nossa, eu detesto vício. Eu detesto gente viciada. Eu não gosto. E cigarro? Não. Não? Não. Abate palma e dá glória. O milagre de Manassés chegou na vida dessa mulher! Cheira aqui. Vê o que a senhora sente. Não é viciada, meu estômago está embrulhando. Como? Meu estômago está embrulhando, não gosto. Não é que eu fico tonta. Abate palma e dá glória. Ah, Jesus maravilhoso! O Deus das maravilhas está aqui! Você já viu ela fumando? Já. Você fuma? Não. Você já viu ela fumando? Já. Que dia que você viu ela fumando? Não tem que ver. Você viu? Viu. Viu ela com cigarro na boca? Hã? Vi. E aí? Deixa eu dizer mentira, minha irmã. Estou mentindo, pastor. Você está falando mentira? Não. Você viu ela fumando? Já. E aí? Não, eu não vou discutir, senão eu fico nervosa. Você nunca fumou? Eu não. Isso aqui é o milagre de Manassés. Levanta a mão e diga assim, ele é maravilhoso!